Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Alô, comandes! Alô, poeta! Alô, poeta! Alô, comandes! Então liga! Alô, poeta! Beleza! Passou, passou, passou por aqui Passou por aqui Então liga! Alô, poeta! Beleza! Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa É dia de jogar cores no mar É dia de dar presentes Para ir manjar É dia de jogar cores no mar É dia de dar presentes Para ir manjar Tá florido, tá bonito, tá querido, tá garrido Tá amigo, sem perigo, tá contigo, tá comigo De poeta pra comanche De comanche pra poeta De comanche pra poeta De comanche pra poeta De poeta pra comanche Hoje É dia de festa Hoje É dia de festa É dia de jogar flores no mar É dia de dar presentes para irremanjar É dia de jogar flores no mar É dia de dar presentes para irremanjar Sabonete, colônia, água de cheiro Batom, esmalte, luz de pente, grampo, escova, joia e espelho Sabonete, colônia, água de cheiro Batom, esmalte, luz de pente, grampo, escova, joia e espelho Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa É dia de jogar flores no mar É dia de dar presentes para irremanjar É dia de jogar flores no mar É dia de dar presentes para irremanjar Tô sentindo firmeza Quero ver Alô, com a mão Alô, poeta Alô, poeta Alô, poeta Alô, com a mão Deixa o menino vencer Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa É dia de jogar flores no mar É dia de dar presentes para irremanjar Alô, com a mão É dia de coetinha Hoje é dia de festa Tá puxando, tá garrindo Tá amigo, sem perigo, tá comigo Hoje é dia de festa Tchau